Você acha que, você sabe que já desafiaram eu em outros times com a camisa de outro time? Esse eu duvido. Porque eu pensei assim, esse aí dá, dá morte. Dá morte, tá ligado. Jesus voltou, deixa o teu like, se inscreve no canal. O único desafio que o Everson Zóio não aceitou então foi esse que ele acabou de falar. Ir no jogo de futebol com a camisa de outro time no meio do torcedor. Rapaz, tá louco? Vai armado se for fazer. Por isso que eu não fiz ainda, mano. Não, mas ainda assim vai dar morte, né? Alguém vai morrer, né? Antes chore a mãe dele que a minha. Caralho, melhor não fazer não, cara. Não, dá pesado porque a galera leva a sério essas paradas aí, entendeu? Daí a única coisa que eu fiz relacionado foi estrox, mano. Tipo, eu liguei pra um palmeirense com um corentiano. Tipo, eu fiz um vídeo assim, trollagem, entendeu? Tipo, eu liguei pra um palmeirense aqui e um corentiano aqui, ó. Eles ficaram conversando entre eles. E os dois ficaram conversando. Foi uma coisa que eu poderia fazer em questão disso, de organização. Você já botou dois telemarketing pra conversar? Não, seria... Pô, galera, os telemarketing também não é burra esse ponto, eu acho não, né? O Everson Zói, tá muito café com leite, hein, meu irmão? Você acha que o Everson Zói é um arregão? Já deixa um like e se inscreve nesse canal aqui nos Cortes do Jesus, hein? É nóis. Se quiser mandar um pix, tá aqui debaixo, Brasil. Tamo junto. Fala aí, ô Diegão.